Mês de dezembro, a sua casa merece ficar muito mais bonita e também para a Flora Jardinagem, porque aqui na Flora Jardinagem tem plantas ornamentais, árvores frutíferas, tem toda a linha de acessórios, flores e muito mais para deixar toda a casa bonita neste mês de dezembro. Bom dia, Jackson. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Tudo bem, me fale um pouquinho deste mês de dezembro aqui na Flora Jardinagem. Neste mês de dezembro estão com uma super promoção de terra adubada. São três pacotes de 20 quilos por 20 reais. Três pacotes da melhor terra adubada, três pacotes de 20 quilos por apenas 20 reais. Não é Black Friday, é promoção de verdade. Todo mês de dezembro aqui na Flora Jardinagem, na Rua Anitta Garibaldi, para você vir para cá e decorar a sua casa com muito mais, porque aqui tem plantas ornamentais, árvores frutíferas, tem flores, arranjos. Aqui você encontra toda a linha de acessórios e muito mais, Jackson. Exatamente, Fábio. Se precisar de vaso, se precisar de presente, acessórios, coisas assim, você encontra aqui na Flora Jardinagem. Flora Jardinagem, na Rua Anitta Garibaldi, com o número? 1.297. O telefone da loja? 3-4-66-7504. Mês de dezembro? Aqui a sua casa vai ficar muito mais bonita. Vem para a Flora Jardinagem, porque aqui tem de tudo para embelezar o seu ambiente. Vem para cá. Vem para a Flora Jardinagem.